Esse é um multi-efeitos focado em variedades de delays e reverbs. São oito opções no total, começando com um shimmer bem cheio de personalidade. Ele também traz um reverb com modulação, modulação estilo chorus ou vibrato. Ele tem um reverb estilo spring, ou seja, simulação de molas com o trêmulo junto. Ele também traz um reverb com capacidade de sustentação de notas eterna, pelo uso desse segundo switch chamado infinite, ou infinito. Mas o que eu gostei mesmo foi pelo filtro que a gente pode usar para regular os timbres desse reverb. Já na parte de delays, o Space Gazer traz uma simulação de delay de fita. Ele tem também um delay com mudança nas afinações das repetições, o que é bem diferentão. Tem também um delay com simulação do Space Echo, com duas repetições juntas em cascata, e foi um dos efeitos que eu mais gostei do Space Gazer. E por fim, um delay bem lo-fi com sons de ficção científica. Fora que a gente pode usá-lo como um gerador de texturas e ruídos, o que é muito legal tanto no palco, como em gravações, como em casa. O Space Gazer é um pedal para quem gosta não só de delays e reverbs mais tradicionais, como também de versões mais intensas e mais peculiares desses efeitos. E para quem gosta de trabalhar com texturas e efeitos especiais, é um pedal que vai fazer muito sentido também para quem trabalha com produção musical, enfim, muita coisa. Bom, vamos falar um pouco dos controles. São seis knobs e dois switches, o que implica em uma boa gama de ajustes para cada efeito. Level controla o volume, Mix controla a mescla do som limpo com o som processado, o knob branco seleciona qual delay ou reverb vai ser usado, e dependendo do efeito, esses três controles do topo vão adquirindo funções diferentes. Eu vou deixar as especificidades desses três na tela daqui a pouco, quando a gente passar para a parte do vídeo de girar os knobs para ouvir o que eles fazem. Mas antes disso, algumas outras informações. O Space Gazer tem dois irmãos no catálogo da Velúria, e um deles já apareceu aqui nesse canal, inclusive não há muito tempo. Esse irmão é o Moon Gazer, que também traz oito tipos de delays e reverbs mais diferentes desses aqui do Space Gazer. E o outro é o Time Gazer, que foca totalmente em tipos variados de delays. Porém, o Space Gazer é o irmão maior de todos eles, tanto literalmente quanto em quantidade de controles. Porque ele traz o Switch Infinite, que os outros não têm, e que pode ser usado com todos os efeitos, ora controlando um parâmetro, ora controlando outro. Ele atua enquanto a gente o mantém pressionado, e como o nome diz, a função dele é sustentar notas infinitamente. Eu mostro isso e mais sons do Space Gazer agora mesmo, enquanto eu giro knobs e passo por cada efeito. Eu usei uma Gibson SG para todos os sons nesse vídeo, e uma simulação de um Fender Twin Reverb, vinda do Bias Effects 2, da Positive Grid. Fender Twin Reverb, vinda do Bias 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproveitem a Black Friday para comprar o Space Gazer com desconto, o link eu deixo na descrição do vídeo. E outra coisa, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora desse canal. Isso me ajuda bastante a manter a produção dos vídeos e me ajuda também a melhorar a qualidade do conteúdo. O link também está na descrição. E se você já está lá na comunidade do Apoia-se, bom, você tem a minha gratidão eterna. Muito obrigado mesmo. Mas, claro, pra além da gratidão, você também tem acesso ao conteúdo extra. Então, tem essa compensação a mais. Mas, enfim, se você ficou interessado ou interessada no Space Gazer, mas está em dúvida se é ele mesmo que você quer, compensa você dar uma olhada também nesse outro vídeo aqui em que eu mostro o Moon Gazer, um dos irmãos do Space Gazer que eu mencionei anteriormente. E aí você se decide melhor. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau.